Música Olha, mais uma conquista do Miquimba, hein? Aí, olha o que... Música 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 Graças a Deus chamou a gente, graças a Deus. A gente vai subir na balança agora. Aqui eu consegui entrar, na outra eu não consegui não, mas nessa eu consegui entrar. Olha o Jubijubi olhando aqui na frente. Miquimba 01. Prestando atenção. Música Pega 32 toneladas pra Sailândia Lá pra Itinga do Maranhão Vamos pegar 90km de terra Essa viagem vai dar conteúdo Que calor, ó Meu Deus do céu Só o Luiz tá com sol pra cada um Aí tô atrás desse menino aqui Eu do trem Espero a minha vez, aqui tem essa bolsona Acho que fica ventilando o produto Pra não pegar a bolsa Eu acredito que é isso, né? Não sei se deu pra escutar Não sei se deu pra escutar Porque é um barulhão aí fora Vai carregar na linha 4 Chega lá, nós pegamos mais um pouquinho Pra vocês Boa noite, um braço aí, meu povo Estamos aqui, já escureceu E nada de nós entrar pra carregar Nada Estamos aqui, agora encostou um nove eixo lá agora Só depois dele, eu vou lá na baia 5 lá Aí Deixa eu ver ali, são a linha 3, linha 4 Linha 5, vou na linha 5 Aí nós vamos carregar ali Acabou de sair um de lá agora carregado Agora vai carregar aquele nove eixo Depois é nóis Se Deus quiser Já tá dando canseira, já deu eu me livre Estamos aqui, já faz chover Desde ontem, desde ontem, né? Desde ontem, nove horas da manhã E agora que nós estamos chegando próximo Ainda tem mais um na frente da gente ainda Mas graças a Deus tá tudo certo Não pode reclamar não Deu certo As coisas tá indo bem Vamos que vamos, bora-te-bora Que o couro come, meu povo Tá aí minha esposa e minha cristal aqui Nós estamos cansados, hein? Mas não vem a hora de ir lá pro posto Valen Pra nós tomar uma ducha Aquele banho gostoso Que aqui, rapaz do céu Essa fértil de parque Não sei o que aconteceu não O banheiro das mulheres Tava saindo de goteiro, chuveiro Os dos homens até que saiu uma agulha Mais ou menos Mas tem mais ou menos E vem pouquinho E o das mulheres Minha mulher falou Rapaz, entrou duas vezes lá no banheiro lá O vaso tava coisa feia, hein? Banheiro das mulheres, hein? Não tinha água, cara E aí por fim A máquina deles de água lá A geladeirinha deles Pra lá beber água Que não tava gelando Aí arrancaram de lá Ficamos sem água Rapaz, você não tá entendendo não Mas quando vocês vierem aqui São Luís na fértil Quem tem geladeira Já vem reservado Traz bastante garrafinha de água E quem Quem resolver vir carregar aqui Traz água Se tiver caixa de cozinha A geladeira Traz bastante alimento Porque, rapaz O negócio tá esquisito Tá abandonado aqui Abandonou os motoristas, moço Tirou água da gente lá embaixo Tipo assim Não tô falando mal da empresa Mas, rapaz Vai deixar nós sem água, velho Cê é doido Fertipar Olha o nome da empresa Deus me livre Pô, o pessoal da Fertipar Que assiste o meu vídeo aí Ajeita o lado dos motoristas, rapaz Não tem água lá no banheiro Não tem água pra nada Nem pra beber Tá morto mesmo, né? Tá bom, meu povo? Vem comigo Vem Na hora que nós encostar Ainda volta com outro vídeo Vem? E aí, rapaziada Bom? Tá chegando a hora pra nós Tá chegando lá O menino tá quase terminando Tá nos últimos Bidig bags Bidig bags Aí eu peguei Acendi a luz aqui Minha mulher falou que eu sou preto Ali apareceu na filmagem Segredito disso Minha mulher com racismo É bom bicho, amor Não vai pegar você Ai, ai, ai Olha a luz apagando Ai, acendeu Tô aqui, ó Ela falou assim Não acende que não vai aparecer você É duro, hein, mano Tá nas últimas aqui Que a pipoca não vai encostar ali Quando encher os bags Minha já jogou os bags em cima da Não seria a nossa Já abriu a lona Daqui a pouco ela vai começar O enchimento dos bags Baguinho de mil quilos Cada um vai 32 bags 32 congelates Ela vai pro Próximo da Sailor De lá, uma cidadinha Vou mandar 90 quilômetros de chão Lá vai dar vida, hein Pensa num cara que não tem muito dom Estrada de chão é eu, hein Já rodei estrada de chão fazendo entrega Mas Não é aquele cara fanático, não Eu sou asfalto mesmo Mas Como nós estamos aqui pra trabalhar E cumprir os sonhos Que Deus deu pra nós Então vai lá em cima Tem que cair pra cima Porque tem que trabalhar, né, meu povo Vem comigo, vem Que é pra ser feliz Estamos aqui na Fertipart Vamos fazer o carregamento aqui Tudo fertilizante Pra nós acelerar pra fazenda Pra descargar na segunda Beleza, meu povo? Daqui a pouco é nós Sigo Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Que eu também não sabia Tá? Então tem bastante gente que assiste a gente Que vê aí os vídeos E não entende muito bem de... Vou apagar a luz agora Porque não tá filmando eu mais Que não entende muito como que... Que... O que que é bag O que que é... Um monte de nome aí que eles falam Então é assim Bag é uma sacola grande E tem três Ali na frente tem três É... Esses três cones aqui Né? Mangueira Que aí vai enchendo sacos E cada saco cabe mil... Mil toneladas, né, mano? Mil Isso E cada saco é mil toneladas E como o caminhão da gente é 32 quilos 32 mil toneladas, né? Então são 32 sacos de mil toneladas cada um Aí vai enchendo naqueles... Naqueles que parecem uns conduites Né? Bem legal Daqui a pouco a gente filma mais aí pra vocês A gente pode ver já Gente, olha que massa Tem uns reloginhos lá em cima, ó Que marca as toneladas que tem que ser em cada bag Aí vem esses canos aqui, ó E encaixa em cada boca dos bag, né? Que são os sacos grandes E... É jubi-jubi E... E aí... Enche a tonelada certa dentro de cada saco É aqui, meu Aonde? A gente vai pegar aqui, ó Hum... Ó Toma ligado O trator vai queimar um gole O trator vai pegar, amor Segura aí, amor Que eu tô... É, o trator vai pegar um gole Que deve ser pra... Reajustar o peso de algum caminhão, né? Que carregaram um caminhão carroceria Grade baixa E carregou ele surto na carroceria Pôs um plástico, né? E jogou em cima Pode ser Fartou algum pezinho pra completar a carga dele lá E aí vão pô, né? Por isso que a... O trator vem aqui pra pegar Agora tem que esperar Tem um menino ali sentado Esperando a liberação, provavelmente Pra começar os trabalhos E aqui a gente não mexe em nada, né? Da lona Não, é tudo eles Tudo eles Os meninos que mexem Os mangueirão É doido, hein? Olha o tanto de fertilizante cair no chão Aí terminou, olha lá Posta lá na frente Aí os meninos terminam de lonal E carregou agora, olha lá E tamo aqui na luta, meu povo Vem com nós Eu tô por causa Tem a expectativa de cair alguma coisa É, mas não vai sair, né? Ainda vai ficar mais dois minutos aqui E não... Olha lá Caiu agora Tão vendo lá? Ó Top, hein? Tá bom Agora acho que vai pra onde ir Tem que ir E pau na manteiga, meu povo Só umas novidades Não vai voltando Caba Cidade de armigão Dia todo hoje Dia todo, dia todo Baixando Opa, vai mongole Ah, agora é outro produto Eu acho, né? É o mesmo, né? Acabou É, agora a torta vai embora Top É isso aí, meu povo Carregadinho Notinha na mão Vamos pro posto agora Pra manifestar amanhã Certo, nós vamos embora Proitivo Tamo saindo daqui da Ferti Parque Vamos lá, meu povo Ferti Par É, rapaziada Não é reclamando assim, não Mas eu não recomendo pra ninguém Vim aqui, não O garcinho aqui é enrolado Enrolado Assim, né? O que a gente pode fazer? A gente precisa, né? E eu mesmo, eu preciso Não tem tempo pra fazer, né? A gente vem, né? Se submete a vim, né? Mas não é fácil, não Não é fácil, pessoal Abusa Da sua boa vontade mesmo Não quer nem saber Para pra fazer lanche Motorista não tem lanche Tá o dia inteiro ali Derretendo No sol quente Não quer nem saber Vai ser, meu povo Obrigado por vocês que estão me acompanhando aí Chegamos aos 580 inscritos Vamos rumo a um mil Vamos rumo a mil Vem comigo, pô Vamos rumo a mil Começar a soltar uns conteúdos legais aí pra vocês É que eu Essa primeira viagem meio Conhecendo o caminhão E tudo A gente fica meio assustado, né? Mas Nosso porquinho ainda vai saindo aí Os vídeos É um poitinho, meu povo Uma boa noite a todos Até dessa visualização de todos aí Não esquece do like Se inscreve E vem comigo aqui, mais um Palmo no lugar